Mais de mil calouros do primeiro semestre de 2023 participaram da recepção de boas-vindas pela Reitoria da UDC. Os teatros das instituições de Foz e Medianeira, que acompanhou de forma online, ficaram lotados. A reitora da UDC, professora Rosiclera Raoage do Prado, abriu a noite falando da satisfação em receber os novos estudantes na instituição. Em seguida, o pró-reitor, professor doutor Fábio Prado, conversou com os novos alunos. Apresentou a faculdade e a estrutura que está disponível a toda a comunidade acadêmica. Ele falou do comprometimento em oferecer qualidade no ensino com os professores, laboratórios e biblioteca. O pró-reitor destacou ainda as parcerias internacionais com universidades de várias partes do mundo que contribuem na formação universitária. É muito importante para conhecer como que vai funcionar durante todos os anos, né? E a gente fica muito acolhido, muito bem receptivo, é muito... dá até um aconchego no coração porque vai ser o que a gente vai passar por a maior parte do nosso tempo agora. Então a gente ficou muito feliz. Eu acho que é importante esse contato da reitoria com os alunos, mostra o quanto a reitoria está preocupada com os alunos, preocupada com a nossa formação, com o nosso futuro e não somente querendo agregar mais e mais alunos, mas tendo uma preocupação cada vez mais com eles. Acho que isso aí é importante não só para eles como instituição, quanto principalmente para nós como futuros profissionais. Eu acho que isso aí é importante.